E aí galera, meu nome é Cassiano, seja bem-vindos a mais um vídeo aqui de Soul Leveling no canal e nesse vídeo trago dicas de onde adquirir design de arma de caçador exclusivo e cristal do poder do mana que são os itens exclusivos pra você tá fazendo as armas dos seus caçadores pra você tá produzindo as armas dos seus caçadores aí eu tô vendo que tem bastante pessoas com dificuldade também tem muita gente novata no game que começou recentemente e tá com dificuldade de adquirir cristal do poder do mana e design de arma exclusivo então nesse vídeo eu vou tá dando dicas e mostrando os locais onde você pode adquirir esses itens fica comigo no vídeo até o final antes de tudo, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho, ativa a notificação pra você não perder os próximos vídeos deixa o likezão, compartilha esse vídeo com teus amigos e vamos nessa né família então vamos lá mano primeiro os primeiros locais aqui é é o poder da destruição é muito importante que você faça diariamente o poder da destruição e aqui você obtém o baú da destruição existe o baú da destruição azul e o roxo no azul, que é o baú da destruição nível 2 você apenas vai conseguir adquirir o cristal de poder do mana ok? já nos baú roxo, que é o baú da destruição nível 3 você obtém cristal do poder do mana e também você pode obter também aqui design de arma exclusivo então aqui no poder da destruição você consegue obter tanto no ranking geral quanto no ranking de grupo também você consegue obter esses baús ok? e no desafio solo também você consegue obter esses baús então sempre participa aqui do poder da destruição tentando obter boas classificações para poder você obter esse baú da destruição que você consegue obter esses itens outro local, o segundo local aqui é o campo de batalha esse aqui é um dos mais importantes certo? você participando aqui do campo de batalha do tempo você, dependendo da sua colocação que você conseguir ficar você vai estar conseguindo esse recurso aqui que é essas moedas com essas moedas você consegue utilizar na loja certo? aqui na loja de troca do campo de batalha do tempo você consegue obter tanto baú de seleção de cristal de poder do mana certo? aqui eu já peguei eu peguei 10 aqui certo? só nessa temporada e também você vai conseguir obter aqui o design de arma exclusivo de caçador olha só eu estou aqui com 1500 pontos certo? 1500 pontos e eu já consigo comprar aqui 3 design de arma eu vou pegar aqui os 3 design de arma beleza? e consegui ainda ficar ali com 350 pontos então por temporada você consegue aqui estar obtendo esses itens ok? então esse daqui é uma das lojas mais recheadas uma das melhores lojas do jogo que é a loja do campo de batalha lá do tempo então sempre participe fiquei em quarto lugar aqui e consegui 925 moedas aqui também eu fiquei em quarto lugar e consegui 925 moedas se você ficar em uma colocação melhor em terceiro em segundo em primeiro você consegue obter melhores recompensas e também mais medalha do tempo show de bola? então não deixa de participar do campo de batalha do tempo porque aqui você obtém os dois itens também como eu mostrei para vocês certo? outro local muito importante é através dos eventos sempre esteja atento aos eventos por exemplo esse evento de coleta aqui comemorativo que está tendo atualmente certo? eu não sei quando é que você vai estar assistindo esse vídeo mas olha aqui a gente conseguiu obter dois designs de arma então isso aqui ajudou bastante aqui não tem baú do poder do mana certo? mas aqui a gente conseguiu design de arma certo? é outro local aqui pronto esse evento aqui que é o evento do dados ele sempre vem assim quando lança um novo caçador então alguns caçadores não todos mas praticamente a maioria está vindo com esse evento aqui dos dados nesse evento do dado se você não for obter o caçador se você não for querer aquele caçador que está naquele banner exclusivo atualmente você participa do evento porque você participando do evento você vai conseguir ganhar uma arma exclusiva SSR de graça então você não precisa assim obter o caçador se você não quiser se você não gostou se você não quer ele na sua conta beleza tem gente que esquipa né tem gente que passa aquele herói mas você participa do evento pega a arma exclusiva e também você consegue obter esses fragmentos aqui certo? que você consegue trocar por mais uma arma exclusiva e eu vou já já mostrando pra você o intuito disso olha só você pode pegar essa arma exclusiva do caçador que você não tem certo? e que você não quer e você pode fazer o que? você olha tá aqui ó eu consegui obter a arma dela eu ia adquirir essa personagem mas eu resolvi passar ela eu resolvi esquipar ela então eu tenho a arma dela só que eu não tenho ela e essa arma aqui só é interessante pra personagem então eu posso estar fazendo o que? recuperando se eu recuperar essa arma eu consigo obter dois designs de arma exclusivo e me ajudando assim a eu obter a arma do meu caçador que eu quero entendeu? então eu posso estar fazendo isso aqui essa é uma das dicas certo família? beleza? eu já fiz isso aqui em algumas armas que eu não ia utilizar que eu não quero aquele caçador e aí eu obtive aí esse design de arma e com isso eu fui lá e fiz a arma do caçador que eu queria tá certo? essa é uma das dicas certo? mas só faça isso se você não for querer aquele caçador ok? além disso família ó tem esses eventos aqui também certo? sempre que chega um caçador novo tem esses eventos aqui também certo? torneio de crescimento então aqui você consegue também obter design de arma e aqui também você consegue aí o baú de seleção de cristal do poder do mana além também de uma arma exclusiva SSR show de bola então tem três jeitos sempre quando chega aí novo personagem tem três formas de você obter a arma exclusiva dele e também se você não for utilizar ele você consegue trocar aí por design de arma como eu mostrei pra você fazer na recuperação desafio de exploração é muito importante também você tá sempre fazendo isso aqui sempre de olho nesses eventos pra poder você obter o que? design de arma exclusivo aqui também você consegue obter o design de arma exclusivo show né mano são muitos os locais onde você consegue obter esses itens outro local muito importante através dos desafios não deixe de fazer os seus desafios mano certo eu me atrasei um pouco aqui nos meus desafios mas agora eu já tô avançando neles e olha só aqui também você consegue obter baú de seleção do cristal do poder do mana e também você consegue obter deixa eu descer aqui um pouquinho ó design de arma exclusivo certo nos capítulos você consegue obter muitas recompensas e nessas recompensas você consegue obter os itens necessários pra poder você tá criando as armas dos seus caçadores também é muito importante que você esteja sempre fazendo os desafios ó mais um baú aqui aqui também tem bastante design de arma não em todos os capítulos ó mais um aqui ó mas em alguns capítulos aqui você consegue obter também design de arma ó outro design de arma aqui certo então é isso família beleza esses são os principais locais às vezes tem alguns eventos de login onde você também ganha baú de cristal do poder do mana e design de arma também alguns eventos de login e também tem alguns eventos que rolam no fórum mas eu tô sempre deixando vocês atualizados sempre trazendo aqui vídeos certo anunciando esse tipo de evento onde você ganha cristal do poder do mana design de arma então é muito importante você tá inscrito aqui no canal e você ativar o sininho pra você não perder nenhum vídeo e lembre-se se você gostou do vídeo deixa aquele like zão então como vocês sabem aí ó já tô aqui com seis né design de arma certo e também tenho bastante baú aqui mano eu tenho aqui 20 baú de seleção do cristal do poder do mana e eu posso fazer qualquer arma que eu quiser aqui de qualquer caçador eu não vou criar agora depois eu vou dar uma analisada aqui pra ver qual é a que eu vou criar mas é isso família eu acredito que esse vídeo deve ter te ajudado bastante e pode também ajudar o teu amigo então compartilha aí com teu amigo e participa dos grupos está aí na descrição do vídeo no comentário fixado temos grupos lá pra poder a gente tá te ajudando tá te auxiliando tem muitos jogadores nesses grupos e você tiver qualquer dúvida a gente vai poder tá te ajudando olha só que bacana então é isso família participa do grupo se inscreve no canal deixa teu like compartilha esse vídeo e tamo junto é nóis valeu até o próximo vídeo e fui tchau 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 tchau